Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Se alguém me perguntasse qual é a minha obra favorita Eu diria com certeza que é Star Wars O que foi? Achou que era outra coisa? Não, não, é Star Wars mesmo Mas, se me perguntassem qual é a minha segunda obra favorita Eu diria com certeza que é Scott Pilgrim contra o Mundo Tem filme no caso, né? O filme eu não vi ainda Oi pessoal, meu nome é Gustavo Pilgrim E esse é o meu primeiro vídeo do canal E ainda é roteirizado, olha só Então, se você por acaso tenha gostado do vídeo Já deixa o seu like e se inscreva no canal Eu tô aprendendo ainda a fazer vídeo Então, peguem leve comigo nos comentários Beleza, galera? Seguinte, esse vídeo vai ter três tópicos O primeiro eu vou falar sobre a HQ do Scott Pilgrim A história em quadrinhos lançada em 2004 E o segundo eu vou falar sobre o filme live action lançado em 2010 E por fim, o terceiro e o último Que eu vou falar sobre a série animada da Netflix de 2023 E relaxem que eu não vou dar spoiler sobre a obra Pelo menos não muito Então é isso Por favor, por favor Bora começar essa bagaça Inclusive é esse que eu vou ver, né? O filme, eu não sei quando é que eu vou estar colocando esse vídeo aqui pro YouTube Mas é esse filme que eu vou estar vendo aí pra próxima enquete aí na Twitch Caso vocês queiram acompanhar Toda quinta-feira que eu faço live Na parte da noite lá pra nove e meia mais ou menos Entre nove, mais ou menos esse horário aí Eu tô começando pra poder ver E vai ser inclusive esse filme aí Tá? Então, é isso Link na descrição E desse vídeo também Vai estar na descrição Vamos lá Top 1 HQ Vamos lá Scott Pilgrim Scott Pilgrim se originou, obviamente, nos quadrinhos E o criador dessa obra é o Brian Lee O'Malley E o último nome dele é tão difícil de se pronunciar Que eu só chamo ele de Brian Lee mesmo E, infelizmente, depois de Scott Pilgrim Ele só lançou quadrinhos de mediano pra ruim O que é uma pena Porque, pô O cara no início de sua carreira Lança Lost at Sea Que eu não li Mas pelo que eu pesquisei Dizem que é muito bom E um ano depois Scott Scott Pilgrim Pra no final só lançar quadrinhos de mediano pra ruim Mas o assunto desse vídeo não é sobre o criador E sim A sua obra Scott Pilgrim contra o Mundo Foi publicado em 2004 Pela Ony Press E a HQ conta a história de Scott Pilgrim Um adulto canadense de 23 anos Mas que age como uma criança Toca numa banda E ainda tem um relacionamento com uma garota de 17 anos Ih, rapaz Alô, polícia Pra pensar, essa obra é bem errada Enfim, ele tava vivendo sua vida tranquilamente Até que ele se depara com uma garota muito linda Tão linda que ele se apaixona na hora E o nome dela é Ramona Flowers E ele não consegue tirar ela da cabeça E eu espero de coração que o Scott não tenha feito o Fap Fap Enquanto pensava nela Mas aí, em uma festa, ele cria coragem E pede ela pra sair E ela aceita Esse é o meu garoto E depois de eles darem uma passeada Ela ainda convida ele pra entrar em casa E ainda faz um chá pra ele Então ela vai pro quarto se trocar Ele vai também E o OPA O cara no primeiro encontro levou ela na cama Meu Deus, cara Mesmo que não tenha acontecido nada Ela só fala que não quer fazer, tá ligado? Ela muda de ideia do nada E o Scott não? Então por que você ficou agarrada com ele na cama Só de calcinha? Mano Mas ele tava namorando a outra de 17 anos Tá pegando essa daí Mano O cara é atacante, hein? Não insiste, ele só aceita de boa Cavaleiro, Scott Aí você deve estar pensando Pô, Gustavo Essa obra é de romance O que você viu de tão bom pra considerar ela como uma das suas obras favoritas? E é agora que eu vou lhes falar, meu cara Depois de tudo isso O Scott convida a Ramona pra ver o show da sua banda Que vai tocar lá no Rocket E ela aceita E quando eles iam começar a tocar Um cara aparece quebrando a parede do nada E voando em direção ao Scott pra atacar ele E pá O Scott defende o golpe e ainda revida Aí o Scott dá uma picuda no ovo do cara que faz ele voar E o Scott voa também Foda-se E ele ataca vários socos E pá E você fica Cara, o que que tá acontecendo? Enfim, dando um breve resumo aqui A Ramona tem sete ex-namorados do mal E pra ficar com ela O Scott tem que lutar e derrotar todos eles O cara arrisca sua vida por causa de mulher Não, ele não tá arriscando por causa de mulher Ele está arriscando por causa de... Bater palma ao contrário E é homem de verdade Gado ou nunca E vocês entendem o quanto que essa obra não faz sentido Mas que por algum motivo fica bom? Sério, o Scott Pilgrim tem literalmente tudo que eu gosto Romance, drama, comédia e ação E se por acaso você é um gamer E retrô ainda Moleque Scott Pilgrim é um prato cheio pra você Porque tem várias, várias, várias referências a games E o motivo principal de eu amar essa obra É o Scott Pilgrim Por que você acha que o nome do meu canal é Scott Pilgrim? Por causa dele Ele é meu personagem favorito de todos Seja filme, série, anime, etc Ele é o meu personagem favorito de todos Ele é o meu favorito Porque ele é um ótimo exemplo de personagem que vou... Nesse frame aí ele tá parecendo mais com salsicha Assim que a vanhaque quando era adolescente Volui Sabe o Rig... E sem gostar de cavanha... Rigby cheio de leite na cara, mano Tô ficando doido, né? O Rigby de apenas um show Coisas ruins Não, vou pra metade boa Aí... Aí eu tô forçando Quer dizer, entre aspas, boa Digamos assim Tipo, é literalmente o Scott enfrentando o seu passado Mas ele não consegue derrotar ele na mão Porque é literalmente ele mesmo Cara, quando o Negra Scott ia bater no Scott normal O Scott pensa na Ramona E aí nesse exato momento que ele se ligou O Negra Scott fica em choque Ele fica parado e acaba voltando pro corpo do Scott normal O Scott normal derrotou o Negra Scott Aceitando os seus erros que cometeu no passado Cara, essa cena da HQ me pega demais Sério, de verdade, me pega muito E foi aqui que eu falei Ele conseguiu Ele se tornou uma pessoa melhor Então acho que tá mais do que claro O porquê o Scott Pilgrim é o meu personagem favorito Essa obra, eu senti que o Brian Lee Tava se divertindo muito Quando tava escrevendo o roteiro e desenhando Seja pelas referências Pelas lutas E pela comédia Que eu ri muito Eu evitei dar muito spoiler Porque essa obra merece ser lida Então eu recomendo muito que leia Vale muito a pena Não prometo não Eu adoro essa obra demais Porque ela salvou minha vida uma vez No ano passado Eu tava passando por uma crise Ferrada de ansiedade E de depressão E teve vezes em que eu quase Fui passear no céu Se é que me entende Aí um dia eu resolvi ler essa obra Porque eu não tinha nada pra fazer Aí eu resolvi ler E cara Um dos melhores momentos da minha vida Foi ficar lendo a HQ do Scott Pilgrim Se não fosse por essa obra E principalmente Deus Eu acho que Não estaria aqui hoje Criando um canal pro YouTube E eu agradeço muito a Deus Por ter uma família Que sempre me ajudou Nos meus momentos mais difíceis E espero que continue assim E podem ficar tranquilos Porque eu não tenho mais ansiedade E muito menos depressão Hoje em dia eu tô melhor E espero continuar evoluindo mais como pessoa Assim como o Scott evoluiu Caraca Eu fiquei emocionado aqui agora Não, relaxa gente O vídeo ainda é sobre o Scott Pilgrim Cara É engraçado você falando aqui A sua voz tá me lembrando um pouco A do João Gabrião Não sei nem se ele tá aí Mas até a forma de falar Também lembro um pouquinho Mas mano Não saberá essa situação não Cara Esse rapaz aqui Ele Acompanha inclusive Também as lives Foi até que Ele me pediu também Pra poder assistir esse vídeo aqui Dando uma moral Já te adianto logo Gustavo Que poxa Pra quem tá começando aí Tá muito bom teu vídeo Tá ligado Tô vendo aqui Que você só tá com um inscrito No momento Eu até peço pra galera aí Dar uma força pro cara Tá Quem quiser aí Eu vou deixar o link na descrição Do início aqui Eu já tô gostando Tá ligado É E mano Assim Essa tua situação assim É meio complicada Porque É uma parada que acontece Com muita gente Tá ligado Infelizmente Acontece com a maioria Das pessoas no mundo E às vezes Assim Pra quem vê de fora Vai falar Poxa Aquilo dali que tá passando É isso que tá fazendo Ficar assim e tal Mas mano Às vezes Aquilo dali Pra ele Realmente tá sendo Uma montanha Que ele tá tendo que escalar Pra poder passar E às vezes O que você tá passando Se ele olhar Ele vai falar Poxa É isso que você tá passando Pra falar que tá com depressão Então cada um Tem o seu cada um Não adianta Não adianta Você falar que Ah aquele dali Tá com frescura Porque tá assim Não Isso daí é uma parada Muito séria Na moral É uma parada Que eu vou te contar Então Poxa mano Fico feliz Fico feliz Na moral Sério mesmo Fico muito contente Que você tá Bem Graças a Deus Tá ligado E pra você ver O que Uma obra também Mesmo que De ficção Tem poder de fazer também Tá ligado De conseguir trazer O melhor da pessoa Também de certa forma O nome do canal É Gustavo Pilgrim É o nome do rapaz Inclusive Que me pediu aí Pra assistir O vídeo Tá Então bora continuar aqui De coração Que eu não tenha feito Ninguém aqui chorar Enfim Eu queria ficar aqui Mais de uma hora Falando mais sobre HQ Personais secundários Referências Mas Eu não quero deixar O vídeo longo Então vamos pro próximo tópico Agora sim Eu fiquei mais animado Porque esse era o tópico Que eu mais quero falar Opa Do filme Cara Esse filme É incrível Scott Pilgrim Contra o Mundo Filme Lançado em 2010 E distribuído Pela Universal Pictures Com direção E roteiro De Edgar Wright E adivinha Qual foi Outros filmes Que ele dirigiu Todo Mundo Quase Morto E Em Ritmo de Fuga Sério Se tu nunca viu Esse filme Veja Ele é muito bom Cara Se eu já amo H&Q O filme Eu amei ainda mais Sério Por onde eu começo Acho que Posso começar a falar Que o Michael Cera Que foi um dos protagonistas De Superbad Foi a escolha Perfeita Pro papel Do Scott Pilgrim Sério O maluco Eu não tô zoando O Scott literalmente Ganhou vida Saiu da HQ E foi pro mundo real Diferente da Ramona Que eu vou falar Daqui a pouco Relax E mano O Edgar foi um gênio Ao invés de ele ser um imbecil Que pega uma obra E tenta fazer algo sério Dark Que eu tô falando De você mesmo Sex Snyder Que por mais Que eu goste bastante Da Liga da Justiça E Watchmen Eu ainda odeio Batman vs Superman Sério Tem gente que Defende esse troço Falando que é um filme Grande Para mentes pequenas Eu não diria Que é um filme grande Para mentes pequenas Não vou enganar você Não Gustavo Eu particularmente Achei divertido o filme Embora tenha realmente Muitas incongruências Muita inconsistência Com muita coisa A história em si Meio que não se encaixa Com muita coisa Mas assim É porque Eu não sei se eu gosto Desse filme Por causa da animação Que eu vi de Batman vs Superman Que obviamente É milhões de vezes melhor Tá ligado Eu acho que é por isso Que eu gosto Por causa da cena Da luta Que também não foi Aquela grande coisa Também Tá ligado Mas foi maneiro É assistível É assistível Mas Enfim Eu sou um desses Caras estranhos Que eu gosto Desse filme ruim Que as pessoas falam Tá ligado Eu gostei daquele Do Lanterna Verde Também Tá ligado Esse daí Eu gostei também Não vou enganar Dizendo que Ah não Não gostei Não gostei Não gostei Não vou dizer Gostei caraca Gostei pra cada Não Mas gostei Entendeu Enfim Sou um desses doido aí Não Não tô zoando não Muita gente fala isso mesmo Enfim Ao invés do Edgar Fazer igual Não Ele meteu o foda-se E quis fazer o filme Igualzinho a HQ Ele quis deixar tosco Deixar ridículo E ficou muito bom Porque a HQ É assim É ridículo É tosco Por exemplo Essa cena aqui Senhor filme Sou eu Meteu Bateu Nossa luta Começa Agora Tá parecendo Que eu vou ver Um Power Ranger Só que sem armaduras Que foi que eu fiz Luta Cara Essa cena Não faz o menor sentido E ficou bom E adivinha só Ficou Igualzinho Vocês estão me entendendo Várias produções Deveriam pegar Isso daí Que é Tipo Não é uma adaptação Na verdade Não sei nem se o termo certo Seria adaptação Porque geralmente Quando eu falo adaptação Geralmente Pega uma ideia De uma obra já existente E cria Aquele live action Ali Às vezes Com uma história Que não tem nada a ver Com aquilo que você conhece The Boys é um exemplo Por exemplo Embora essa quarta temporada Tá decepcionando Para um caramba Mas as três anteriores Eu fiquei sabendo Que ele não é nada parecido Até alguns personagens O Hyuk Por exemplo Não é igual O Hyuk Da HQ O cara é careca Praticamente Cavanhaque Feio pra caraca E na série O cara já é quase um galã Tá ligado Não só pelos personagens O Trembala também Não sei se ele é negro Acho que ele não é negro Na HQ Enfim Tirando os personagens Até a história Também o acontecimento De muita coisa ali Das HQs Não é igual O que aparece na série E eu curti Tá ligado Nesse caso aqui Eu não sei nem como classificar Não sei se seria uma adaptação também Porque geralmente A adaptação é o que eu falei agora Mas esse cara O cara que tá Pelo visto vai ser fiel A HQ do Scott Pilgrim Esse é bom demais Eu particularmente curto isso Scott Pilgrim como Assim Ainda mais eu Que não tenho certeza Se eu vou ler a HQ Provavelmente não vai Então pelo filme Já vai dar pra ver Mais ou menos como é Um exemplo de adaptação boa Sério Esse filme não tem vergonha Nenhuma de ser fiel A adaptação mesmo E é por isso Que eu amo tanto ele Ele quase virou Meu filme favorito Se não fosse Por Star Wars Episódio 3 Ah pô Eu gosto muito Desse episódio 3 Pô aí não tem como E no meu coração Pra mim Pra mim Esse daí Assim Dos Star Wars Que eu assisti Inclusive já assisti aqui Em live também Mas dos que eu assisti Pra mim Esse daí é o melhor Até hoje Tipo disparado Podem me corrigir Podem falar que não Mas pra mim Pera Tem o Ho-Gwon Também Que é muito bom Não Esse daí Ainda pra mim É o melhor Ho-Gwon Segundo lugar Esse filme é perfeito Eu amo muito Esse filme Se vocês verem Os bastidores Desse filme Vocês Iam notar Que os atores Estavam se divertindo Muito atuando Nesse filme Esse live action Tem alma Tem coração Agora Eu disse Que no meu coração Esse filme é perfeito Mas se eu analisar Ele friamente Eu diria que ele não é tão perfeito Assim Começando pela Ramona Que eu gosto dela Eu gosto da atriz Ela é incrivelmente bonita Mas a personalidade dela É que eu não gosto Na HQ A Ramona é gentil É fofa É atrapalhada É brincalhona Mas no filme Cara Ela não é nada disso Muito pelo contrário Ela virou a Vandinha Se me falassem Que a Vandinha Estava fazendo cosplay De Ramona Flowers Eu ia acreditar Porque Porra A Ramona é toda séria Dark Diferente do resto dos personagens Que tá todo mundo igual ao HQ Tem uns Que são até melhores Como a irmã do Scott E o Lucas Lee Que aqui é o Capitão América E ficou perfeito Então eu não sei O que deu no Edgar Pra mudar a personalidade Da Ramona Mas ok E outra coisa Se me perguntassem Se esse filme É 100% fiel Às HQs Eu diria que sim Mais só 60% Porque o filme Ele só é fiel Até a parte que o Scott Dá um murro No peito da Roxy Ali pra frente É bem diferente O filme toma um rumo Bem diferente da HQ O que eu gostei Por mais que o terceiro E o último ato Tenha sido diferente Ele ainda não perdeu a essência Ainda sinto que tô assistindo O filme do Scott Pilgrim E sabem por que O filme só é fiel Até a metade? Porque os encravatados Burros Não esperaram o Brian Que é o criador da obra Finalizar ela Porque quando o filme Tava sendo feito Eles só tiveram 3 3 volumes Pra se basear Sendo que a obra Foi finalizada com 6 volumes Porque antes A obra tava fazendo Tanto Mas tanto sucesso Nas HQs Que eles queriam Entrar logo no hype Fazendo um filme Sem o criador Terminar sua obra Sabe o que é pior? O marketing pra esse filme Foi patético Os caras lançaram Um teaser E dois trailers De qualquer jeito E pôs eles ali E aqui E sabe o que aconteceu? O filme foi um fracasso De bilheteria É isso que eu acho zoado Essa parte que chega A merda Dos empresários Pra colocar a mão Ah não Bota a história assim Bota a história sada Bota um pouquinho De cultura woke aqui Porque eu acho que vai lacrar Aí não lucra Tá ligado? Tá uma desgraça dessa Além dos caras Não esperar o criador Finalizar sua obra Eles ainda fizeram Um marketing podre Dando a menor intenção Pro filme Só queria que lançasse De qualquer jeito Pra ganhar dinheiro Mas felizmente Muitos fãs hoje em dia Deram muita atenção Pra esse filme Viram que ele é uma boa obra E muitos fãs hoje em dia Tem muito carinho Por esse filme E tem fãs Que só viraram fãs Da obra Porque viram o filme primeiro Foi por causa dele Que muita gente Foi ler a HQ Então por favor Assistam esse filme Porque ele tem tudo Comédia Ação Romance Drama Tem tudo Então podem assistir Sem medo esse filme Porque vale muito a pena Ok Acho que alguns de vocês aqui Querem saber a minha opinião sincera Sobre Scott Pilgrim Takes Off Ok Vamos lá O ano era 2022 Quando a Netflix Do nada Anunciou que estavam fazendo Uma série animada Do Scott Pilgrim Do nada E um ano depois Eles lançaram um teaser E cara Eu fiquei muito hypado Porque a animação Os personagens Tudo estava bem feito E sabe o que é melhor Chamaram todos os atores Do filme Para serem as vozes Originais dos personagens Do desenho Cara Isso foi um respeito Tão grande Porque eles se lembraram Que o pessoal gosta muito Do filme E trouxeram todos os atores Para participar desse projeto E o hype Só aumentou Eu me lembro desse dia Cara Eu me lembro muito bem Saiu o desenho Entrei na Netflix Fui assistir o primeiro episódio E eu estava assistindo Com um sorriso enorme Do rosto Porque são os personagens Que eu me conectei na HQ Vi eles ganhando vida Em live action E agora estou vendo eles Em animação No primeiro episódio Até que fiel Mudou algumas coisas Mas ainda continuava fiel Aí Chegou na primeira luta Eu estava com o coração Pulando de alegria O Scott foi dar O primeiro soco E Não acredito O que eles fizeram Eles censuraram A parte do soco É sério Eu Ganhei Não pera Pera aí O que aconteceu O Scott morreu Não Isso aqui é brincadeira Não É brincadeira Na HQ Além de ter censurado o soco Eles mataram o protagonista Eles tipo Deram Uma de He-Man No caso Aquele lá Do A série Do He-Man Onde a Tila Na verdade É a protagonista Porque o nome É só o He-Man Mas a protagonista É Tila O cara morre No primeiro episódio Aí revive o cara Pra ele morrer de novo E fizeram a mesma coisa Aqui Mano Qual é o problema Da Netflix Cara Qual é o problema Da Netflix Mano Mano Não pera aí É sério Qual é o problema Da Netflix Os caras querem pegar A merda de uma obra E desculpa Pelo merda Quando eu falo isso Geralmente é porque Eu tô muito bolado Tá ligado Não é que a obra É uma merda Eu nem conheço É o modo de dizer Por favor Me perdoa Gustavo Não tô dizendo isso não Mas tipo Eles pegam a obra Aí a obra que todo mundo gosta Todo mundo conhece Aí ele Ah tá Netflix Vamos fazer aqui então Esse Live action Beleza Nesse caso aqui Vamos fazer a animação Perfeito Cara Eles vão e Literalmente mudam tudo E ainda fazem pior Matam o protagonista É sério Caraca Tá de brincadeira né É sério meu irmão Não acredito Porque também brinca Então eu fui assistir O segundo episódio E pera Mano É sério isso O Scott realmente morreu O quê Por que o Scott morreu Por que a Ramona Agora é protagonista Por que os ex-namorados Do mal agora Estão se duelando E por que Que o Todd Ingram Virou um bebê Chorão Olha gente Eu vou ser bem sincero Com vocês Lembra quando eu falei Que ler a HQ do Scott Pilgrim Foi um dos melhores momentos Da minha vida Sim Então Aqui foi Totalmente o contrário Pra mim Foi um dos momentos Mais decepcionantes Da minha vida Nada foi mais decepcionante Do que assistir essa série Nada Terminei essa série Achando um completo lixo Eu tinha odiado essa série Eu não tinha gostado De nenhuma mudança Diferente do filme Aqui eu não senti Que tava assistindo Scott Pilgrim Eu tava assistindo Ramona Flowers Mas enfim Passou três meses depois Que eu terminei De assistir essa série E eu vi que muita gente Gostou da série Aí eu achei que todo mundo Tava usando droga E falando merda Então Eu falei Ok Eu vou dar uma segunda chance Pra essa série Porque a primeira vez Que eu vi Foi no áudio original Porque eu gosto muito Dos atores do filme E diria que eles fizeram Um belo trabalho aqui Dando as fotos aos personagens E eu ainda não vi dublado E esqueci de falar Que todos os dubladores do filme Também voltaram pra dublar essa série E eu fiquei muito feliz também Porque eu também gosto Da dublagem do filme Prepare-se pra sentir a fúria Da Liga dos Ex-Malvados E... Aí eu fui assistir dublado E... Dessa vez eu gostei Eu gostei da série Não, sério Dessa vez eu gostei da série mesmo Dessa vez aceitando no meu coração Que o Scott não ia mais ser o protagonista Por incrível que pareça Essa série tem uma 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 coisa que eu achei melhor que o filme A Ramona Flowers Aqui ela não é uma Vandinha Igual a Ramona do filme Aqui ela é fiel ao HQ A personalidade dela é igualzinha O Scott também Por mais que a evolução dele Nessa série seja uma Completa porcaria No filme a evolução dele é curta É curta Mas é mil vezes melhor Do que na série Ele só aparece em três episódios Sendo que a série tem oito E tipo Aparece e se tornou uma pessoa melhor Por quê? Porque sim Apesar de essa ser A pior evolução dele Eu gostei do Scott da série Ele é fiel ao HQ Agora Quando o assunto é ser mais fiel O Michael será ganho Ué Não, não tem jeito O Scott do Michael é perfeito Eu disse que gostei da série Mas De longe A pior coisa da série Para mim Foi o episódio 5 Esse é O pior episódio da série Sério É uma porcaria esse episódio E cara Se você for assistir a essa série Pula o episódio 5 Ele é horroroso Por quê? Todd Ingram Vamos lá Todd Ingram Um dos ex-namorados mais cruéis Mais escrutos E de longe o mais forte Dentre os sete ex-namorados Da Ramona Ele é Ele é mal De verdade Aqui na série Virou um bebe chorão Que fica chateadinho Porque o Alice Que é o amigo gay do Scott Não quis aceitar ele Como seu par romântico Não tô zoando É isso mesmo Enfim Essa série pra mim Tem altos e baixos Mas no geral Eu acho Uma boa série Não é melhor que o filme E muito menos Melhor que HQ Como algumas pessoas Estão falando Sim Tem maluco Falando que a série É melhor que o filme Mas relaxa Podem assistir tranquilo É uma boa série Não é perfeita Não é nota 10 Pra mim é uma nota 7 Então podem assistir tranquilo Ela é uma série engraçada É divertida A animação é pica E a história é boa Vai Podem assistir de boa Ah cara Assim Tu me desanimou Porque Pô mano Já mudou Literalmente Mas é aquela parada Que eu acabei de explicar Aqui também É adaptação Que não Embora seja uma animação Baseada na HQ E os personagens Estão fiéis Visualmente Como na HQ Mas a história Já foi completamente Alterada É a mesma história Do He-Man Que a gente estava Falando aqui agora Pô mano Sei lá Sei lá Não sei Eu não sei Conhecendo a lore Daqui do filme Eu acho que eu já Não ia curtir Particularmente Eu ainda não vi o filme Não vi o filme Vou ver na quinta-feira agora Não sei quando eu vou lançar Esse vídeo aqui Tá ligado Mas enfim É complicado Complicado Ufa Finalmente chegamos No final do vídeo Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Do vídeo Eu fiz ele com muito carinho E posso ter esquecido Algumas outras informações Sei lá Mas eu prometo Que vou melhorar Nos próximos vídeos Então por favor Se inscrevam no canal E deixe seu like E se quiserem me apoiar É só me doar Um live pics aí Um real já basta Ok E é pra quem quiser Não tô obrigando ninguém Ok Link na descrição E deem uma olhada Lá no meu canal De fã dublagem Chamado Fã Dubnub E lá eu dublei O Scott Numa animação curta Do Adult Swim E pra terminar Esse vídeo Com chave de ouro Vou dar um presente Bacana pra vocês No comentário fixado Eu deixei o link Do Drive Da HQ O filme E da série animada Da Netflix Tudo do Scott Pilgrim Pra vocês consumirem Tudo de graça Beleza Aproveitei bastante Pessoal Agora Fique com um dos meus Raps favoritos Do Iron Master Até a próxima galera Fui Não estou pronto Pra mudança Pra quem é que está No fundo Somos a criança Prontos para aprender Prontos para mudar Sair ao país Ficaremos juntos Mas eu conto o mundo Bravo, bravo, bravo Bom gente, tá aí Esse daí foi Gustavo Pilgrim Trazendo pra nós Sobre a história De Scott Pilgrim HQ, filme e anime O filme Como eu falei pra vocês Ainda não assisti Mas está contado Pra assistir aí Na quinta-feira Não sei se eu vou Lançar antes ou depois Esse vídeo Não sei se realmente Estará no YouTube Eu não sei Vou ver direitinho Provavelmente vai estar No YouTube sim Está estando no YouTube O link do Gustavo Vai estar na descrição Bora dar uma moral Pro cara Na hora lá também Me inscrever aqui No canal do amigo Aqui Dar uma moral pro cara Deixar o like Curtir demais o vídeo Quem puder Dar essa moral Pro cara também Pra o cara Chegar nas metas Que ele tem que chegar aí É isso aí E é isso Gente Mais uma vez Eu agradeço a todos Que ficaram comigo Até aí Só aguardem mais vídeos Até a próxima E nos vemos em breve Vendo esse filme aí E é claro Vendo outros vídeos também Eu curti Como eu falei Não vou ficar repetindo A mesma coisa Curtiu o vídeo do Gustavo Tá de parabéns Continua que você vai longe Meu irmão Eu acredito Tá Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau